Hoje gostava de conversar convosco sobre três erros e três erros que podem comprometer as tuas criações da bijuteria. Portanto, o trabalho é feito à mão, se não for feito com algum cuidado, pode resultar numa peça com deficiências, pode resultar numa peça não tão bem acabada, pode resultar numa peça que não saia tão apelativa do ponto de vista de quem vai comprar, não é? Porque quem vai comprar procura uma coisa bonita, procura algo elegante, procura alguma coisa que esteja bem acabada, que tenha qualidade dentro dos materiais que são utilizados naquele trabalho. Portanto, há erros que são realmente muito desestruturantes para o sucesso que podes vir a ter no teu hobby, no teu negócio, na relação com as tuas clientes ou com as teus clientes. Há que ter em atenção estes três aspectos para não ter, vamos pôr entre aspas, chatices depois no futuro, porque no imediato, mesmo uma peça mal acabada, ela vai durar algum tempo. A questão é quanto tempo? Pouco, não é? E toda a gente gosta de comprar algo que dure, que tenha uma qualidade, uma relação qualidade-preço que seja agradável, não é? Que dure algum tempo, que não se estraga amanhã, quando depois de usar a peça duas ou três vezes estragou-se, partiu-se, desmanchou-se, mudou de cor, ninguém gosta disto. Portanto, o que eu vou falar hoje, estes três erros dos quais eu vou falar hoje, tem a ver precisamente com isso, com não te prejudicares ao longo do tempo, no longo prazo. Portanto, aqui estes três erros dos quais vamos falar, tem a ver precisamente com esse cuidado que temos que ter para não nos prejudicarmos. Então, obviamente, estes três erros, podes cometê-los inclusivamente sem te aperceberes. O primeiro erro é pensar que, por saber a técnica, nunca mais vais errar. Menina, menino, deixem que vos diga, claro que vais errar novamente. Ou seja, errar está implícito no ser humano, não é? Portanto, a aprendizagem vai com a repetição. Podemos saber a técnica e não a saber utilizar corretamente. Podemos saber como é que se faz aquela pinagem ou contrapinagem. Podemos saber como é que se faz aquela colagem. Podemos saber como é que se faz aquele recorte. Podemos saber como é que se faz evitar que o cordão se deteriorie. Podemos saber, nós podemos saber isso tudo, não é? Saber o conhecimento, não é? É algo que conseguimos absorver. Mas do saber a colocar em prática, a pegar nas ferramentas e fazer, a coisa pode não surtir tão bem. Portanto, apesar de eu saber como se faz, na prática, eu posso não conseguir reproduzir aquilo da melhor maneira. O segundo erro é pensar que utilizar materiais de baixa qualidade é suficiente. Meus amigos, minhas amigas, claro que não. Não é de boa ideia escolher materiais de baixa qualidade para trabalhar. Os teus trabalhos não vão durar, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o teu cliente não vai voltar. Então, o terceiro erro é pensar que os acabamentos não são muito importantes. É uma coisa que passa ao lado. Claro que são, meus amigos e minhas amigas, os acabamentos são uma das partes mais importantes do processo de criação de jutaria. É terem o cuidado de produzir um acabamento da peça de excelência. O melhor que vocês conseguirem e o melhor que vocês sabem. Aquilo tem que ficar, eu não diria perfeito, porque perfeito não existe nada, mas tem que ficar muito bem acabado. Porquê? Porquê que o acabamento é tão importante? Porque o acabamento é que vai tornar as tuas criações diferenciadas. Olha só. Olha só. Olha só.